Quarta do Camarão com Muito Humor é no restaurante Color Grill. Ai, que delícia! Oi, galera! Eu, Matheus Mastrojilda, vou estar nesta quarta-feira, dia 5, a partir das 20h, com música ao vivo lá no Color Grill. É, o ritmo tá bombando no momento. Você não pode ficar de fora. É quarta-feira do Camarão com Muito Humor. Eu, Matheus Mastrojilda, estourado em programas nacionais, fazendo você bolar de rir com um grande show de humor. Então, o Color Grill, você não pode perder. Liga pra galera, passa um WhatsApp, passa um inbox, fala, convida. Eu, Matheus Mastrojilda, pra você! Quarta do Camarão com Muito Humor é no restaurante Color Grill, na Avenida Juvida Feitosa, 3116, na Parque Lântia. Venha e traga a sua família. Apoio, Autoescola Cavalcante, Teatro Chico Anísio, Mundo das Maquiagens, IQQ, Talento em Foco. Apoio, Autoescola Cavalcante, Teatro Chico Anísio, Mundo das Maquiagens, IQQ, Talento em Foco.